Então o seu lugar é no céu, amém? Então vamos juntos cantar É o que se possa ver Busco que o alto está Busco que não passará jamais Minha vida está Escondida em um lugar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar E se não dizia pra morar Porque eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar E se não dizia pra morar Porque eu vou morar Porque eu vou morar Mais uma vez, vai Eu tenho que ser no céu Mas sempre meu coração Ele está Parando o céu Que se possa ver Busco que o alto está Busco que não passará jamais Minha vida está Escondida em um lugar Escondida em Jesus Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vem É de onde vem É de onde vem É de onde eu vou morar Onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vem 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 Natar tem que ter, senão... Olha, gente, o Washington não pode morrer, não, meu filho. Você tem que estar aqui sempre, tá vendo? Vida longa, esses irmãos aí, né? Vamos animar, então, mais uma vez, vai. Sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar. De onde eu vou morar, onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou lá. Onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Eu fui nos pés do chão, mas eu vi o meu coração estar. Muito além do céu e do que se possa ver. Busco o mundo ao pensar, busco o que não passará jamais. Minha vida está escondida por Jesus. Sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar. De onde vim, é pra onde vou lá. Onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar. É de onde vim, é pra se vou levar. Onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Vamos lá. Eu tenho meus pés no chão. Eu tenho meus pés no chão, mas sei que o meu coração está. Muito além do céu e do que se possa ver. Busco o mundo ao pensar, busco o que não passará jamais. Minha vida está escondida por Jesus. Sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou lá. Onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou lá. Onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Ei, gente, é bom demais, né? Quem vai morar no céu aí? Eu! Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos continuar a louvor aqui, não. Lógico, aguenta a firme. É porque os anos passam, né, gente? Não, aqui, o gás vai acabando, né, mas Jesus renova as nossas forças. Sim ou não? Então é isso que nós vamos cantar agora. Eis que faça... Fala pro seu irmão, Jesus vai fazer nova todas as coisas em você. Até o cabelo, viu, gente? Ele renova, pinta ele bem careca. Vamos cantar assim, ó. Vamos cantar assim, ó. É porque os anos passam, né, Jesus vai fazer nova todas as coisas em você. Não, aqui, o gás vai fazer nova todas as coisas em você. Não, aqui, o gás vai fazer nova todas as coisas em você. Não, aqui, o gás vai fazer nova todas as coisas em você. Deus te abençoe Reino a mim passar todas as coisas Que tem que estar a ver essas coisas Que tem que estar a ver essas coisas Eu me dou vida nova Renato contigo amor Me dou uma nova esperança Tudo que a fé passou Eu me dou vida nova Renato contigo amor Eu me dou vida nova Eu me dou vida nova Tudo que a fé passou Eu me dou vida nova Eu me dou vida nova Eu me dou vida nova Eu me dou vida 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 É uma vida nova aí, vai. Eu vou te dar uma vida nova. É um antigo amor. Eu te dou uma nova esperança. Tudo que é a fé que passou, vai. Eu vou te dar uma vida nova.